artes visuais professora luanda luciar você conhece profissões ligadas ao mundo da arte no vídeo anterior comentei sobre a área do design mas enfoquei um tipo de designer o que desenha produtos para a indústria no entanto há diversos tipos de designer vamos conhecer outros designers game designer projeta games digitais para diferentes plataformas além de elaborar animação e modelagem 3d web designer projeta páginas para o web blog sistemas aplicativos designer de joias e elabora projetos de joalheria e indústrias do segmento de joias produtor cultural é um profissional que organiza ações culturais diversos segmentos trabalha com pré-produção produção e pós-produção de eventos culturais curador segundo o curador Luiz Camilo Osório é como um técnico de futebol que escolhe o time pegando os melhores jogadores para cumprir sua função e em outras palavras os jogadores no caso são as obras de um ou mais artistas curador curadora é alguém que apresenta as obras de um artista ao público ele seleciona idealiza organiza exibe a arte através do seu olhar cuidadoso e sensível existem muitos profissionais que trabalham com arte mostrei um pouco desse universo tão rico espero que tenham gostado